O meu vizinho me dá A jumenta pra mim andar O meu vizinho me dá Oi! A jumenta pra mim andar Oh, bicha boa 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 Bora, RB! Provisão! Oh, jumenta réia! Oh, jumenta réia! Desejo, música! Olha a putaria, putaria! Desejo! Alô, campo lá! O meu vizinho me dá A jumenta pra mim andar E o netinho me dá A jumenta pra mim trepar Oh, bicha boa 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 Ah, na, na, na Rit-piri-piri Montado na jumenta Passei a esperatina Montado na jumenta Cheguei no campo ar Montado na jumenta Passei aqui no costa Montado na jumenta São João do Arraial Montado na jumenta Cheguei lá em Porto Olha o que, olha o que, olha Esperatina Montado na jumenta Campo maior Em cima da jumenta Eu fui na jumenta Não vem pra ninguém Eu fui na jumenta Não vem pra ninguém Só a moça com ar de cem Eu fui na jumenta Não vem pra ninguém Eu fui na jumenta Só a moça com ar de cem Está lá Noz, sua jumenta Ô, b agility Alô, Ratinho Olha o desejo Quebra a jumentinha Ó o bicho dos quartos secos O meu vizinho me dá A jumenta pra mim é da O meu vizinho me dá A jumenta pra mim trepa Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa Passei em Cocão Mota na someta E lá em Parnaíba Mota na someta E Buripino Hum Mota na someta Correi o Piauí Mota na someta Correi no Baranhão Mota na someta Passei lá no Pará Mota na someta Passei Rio de Janeiro Mota na someta São Paulo Mota na someta Incínio pela Bahia Mota na someta Passei no Pernambuco Mota na someta Passei no Ceará Mota na someta Quando eu cheguei no Piauí, levei o coiso da jumenta Eu e a jumenta não tem pra ninguém Eu e a jumenta só com mais de cem Eu e essa jumenta Eu e essa jumenta só com mais de cem Ô, jumenta, olha a cara assustada Estoura aí, João Carlos, só você sabe Banda Explosão do Som, ao vivo Cristinho, você é bem? Eu sou daqui, vou mandar especial, meu amigo Cabeção É a história do Cabeção Vai ser contada numa música agora A dança da jumenta Curta, Cabeção O meu vizinho me dá A jumenta pra me trepar O Cabeção me dá A jumenta pra me atar Ô, jumenta boa, ô, jumenta boa De novo, salvo A dança da jumenta pra me atar A dança da jumenta pra me atar O meu vizinho me dá A jumenta pra me atar O meu vizinho me dá A jumenta pra me atar Ô, bicha boa, ô, bicha boa Ô, bicha boa, ô, bicha boa Aí, ô, bicha boa, ô, bicha boa E eu passei na peixeirinha Montado na jumenta Eu fui pra tiangar Montado na jumenta Cabeção vai de pajar Trapado na jumenta E foi pra chaval Trapada na jumenta O Cristinho não chegou Trapado na jumenta E o maiquim Montou na jumenta Carreira dos Correios Montado na jumenta Eu fui pra jumenta Não tem pra ninguém O Cristiano e a jumenta Só a margem Cabeção e a jumenta Não tem pra ninguém Cristiano e a jumenta Puxa, maixão Puxa, maixão Puxa, maixão Puxa, maixão Puxa, maixão Puta aqui a cara do xagin Do três vezes musical Aí, aí, aí Aí, aí, aí Gosta com a jumenta Ai, ai Hã, ai, ai Minha jumenta O meu vizinho me dá A jumenta pra me trepar E o neném pita Mas jumento para o trepa Ô jumenta boa, ô bicha boa Ô bicha boa, vai cabeção Ô bicha boa, eu se assustei Ô bicha boa, ô E esse aqui é a grana graça Montado na jumenta Passei na frincheirinha Montado na jumenta Cheguei em Fortaleza Montado na jumenta Passei no tiepá Montado na jumenta Eu vou pra Escalantina Montado na jumenta Peguei, montado E o jacalo chegou Montado na jumenta Cheguei em Teresina Montado na jumenta Passei piripiri Montado na jumenta Eu fui pro Fortaleza Montado na jumenta Pra Sempiracuruca Montado na jumenta Ô jumenta Eu e a jumenta Não tem pra ninguém O cabeção de a jumenta Ô cristian Eu e a jumenta Vai dar casamento Eu e a jumenta Puxa, esforça Essa é boa Essa é boa É tão boa Que vai rodar de jumenta O meu vizinho me dá A jumenta pra ir mandar O meu vizinho me dá O meu vizinho me dá A cadela pra ir mandar O bicho é boa O bicho é boa O bicho é boa A, a, a O bicho é boa O bicho é boa O bicho é boa O bicho é boa A, a, a O jumenta boa Olha passei na lagocega Voltado na jumenta Eu fui com muito dor Voltado na jumenta Cheguei lá no pati Voltado na jumenta Eu fui pro Piauí Voltado na jumenta Tocando na bombeira Voltado na jumenta Eu fui pro Cabrinho Voltado na jumenta Eu fui com a lagoaceira Voltado na jumenta Não sei doar, não sei como é que é Eu e a jumenta Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só ando com a cem Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só ando com a cem Oi jumenta Cadê o mim? O meu vizinho me dá A jumenta pra eu andar O meu vizinho me dá A balega pra eu trepar Ô bicha boa 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 Olha que fui pro Piauí Voltado na jumenta Passei lá no junto Voltado na jumenta Lagoa do macaco Voltado na jumenta Fui lá pro município Olha a vontade na jumenta Também no pacuri Voltado na jumenta Eu fui lá pro peru Olha a vontade na jumenta No couro de fogo Voltado na jumenta Cheguei a Esperatina Peguei um curso dela Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta É melhor que poube sem Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Eu e a jumenta Falando com mais de cem Eu e a jumenta Do que ser Turma do Maranhão Na jumenta Sabe que era luta Por lá, hein É nóis Boa noite Esperatina Eita menino Em nome de Camilo Produções Diretamente do meu campo Largo do Piauí Eita porrazão Isso é Comando Musical Bichinho Oi Essa é exclusiva Pra galera, hein Isso é o carro de CD gravando Pega a carona Essa aqui é o seguinte Busca nova Esperatina Esperatina vai ver A partir de hoje Já teve o leigo tendo Falando jumento No vaqueiro A gente inventou A música Na jumenta O meu vizinho me dá A jumenta Tremida O meu vizinho me dá A jumenta Tremida Olha aqui Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa Ah, ah, ah Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa Tá se diga lá Tá com o pato Tum Tum Fala, isso Carvalho, Tia O ASPS é o ar E pro João Carlos Cedês Gravando tudo Meu amigo Lobão Sigo na jumenta Bora lá Tos aí, meu O meu vizinho me dá A jumenta Tremida O meu vizinho me dá A jumenta Tremida Olha aqui Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa Tá se diga lá Olha aqui Ô bicha boa Ô bicha boa Só perda pra escuta Você é esperatino Voltado na jumenta Você é encangulado Voltado na jumenta No morro do chapéu Voltado na jumenta Em Luzilândia Voltado na jumenta Você é em batalha Voltado na jumenta Você é em Lagoa Cedra Voltado na jumenta No patiço Voltado na jumenta Voltado na jumenta Eu e a jumenta Voltei pra ninguém Eu e a jumenta Só com o marco sei Eu e a jumenta Eu e a jumenta O meu vizinho me dá A jumenta pra mim A jumenta pra mim andar em cima É o que? Vai pra casa de jumenta, viu? A jumenta pra mim Olha aqui Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa Pra gente se galopar Olha esse pique do mar Ô bicha boa Pra gente se galopar Montado na jumenta Passei Montado na jumenta No Rio Maranhão Montado na jumenta Rio de Janeiro Montado na jumenta Em São Paulo Montado na jumenta Passei na Bahia Montado na jumenta Desci no Ceará Montado na jumenta Passei lá no Pará Montado na jumenta Chegando Pialim Montado na jumenta Chegando Pialim Montado na jumenta Eu e a jumenta, pra negrar ninguém Eu e a jumenta, só com mais de 100 Eu e a jumenta, a copila Eu e a jumenta Vai, forrójão Tirou essa forrójão Manço do bordão Segura, 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 segura Eu e a jumenta, vem pra negrar ninguém Eu e a jumenta Você é esperantina, montado na jumenta Você é batalha, montado na jumenta Encontrei um aço brasileiro, montado na jumenta Passando de esperantina, montado na jumenta Eu e a jumenta, não lembra ninguém E a jumenta Você é brasileiro e a jumenta Daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu gosto do brasileiro, cara do barro Eu e a jumenta Amanhecer da copa Viva, viva, viva Prazer imenso estar aqui, esperantina Viva, 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 viva Valeu, velho! Bora, meu patrão, Joãozinho dos teclados! O meu vizinho me dá a jumenta pra eu andar O meu vizinho me dá a jumenta pra eu andar Ô, bicha boa, ô, bicha boa, ô, bicha boa Ô, bicha boa, ô, bicha boa, ô, bicha boa Vambora, Joãozinho! Papoca, menino! Vai, vai, vai! Play Record, gravando tudo ao vivo Manda um abraço pra galera do Hotel Mix Show Em São João do Arraial Seu Bernardo, aquele abraço O meu vizinho me dá A jumenta pra eu andar O meu vizinho me dá A jumenta pra eu andar Ô, bicha boa, ô, bicha boa, ô, bicha boa Eu vou andar no Piauí todo, se liga galera! Ô, bicha boa! Agora, agora, se liga! Passei em Lusilândia, em cima da jumenta Aqui em Esperantina, em cima da jumenta Na sequência, pra Batalha, em cima da jumenta Eu fui pra Barras, em cima da jumenta Pra Campo Maior, em cima da jumenta Eu fui pra Teresina, em cima da jumenta Eu fui pra Jumenta, em cima da jumenta Eu e a jumenta, não tem pra ninguém Eu e a jumenta, só anda com mar de cem Eu, eu e a jumenta, não tem pra ninguém Eu e a jumenta, corre mais do que uma pop cem Ô, jumenta boa, menino! Só do bem, só do bem, só do bem! É eu e o Joãozinho dos teclados montados em cima da jumenta Ô, bicha boa! O meu vizinho me dá A jumenta pra eu andar O meu vizinho me dá A jumenta pra eu andar Ô, bicha boa! Ô, bicha boa! Ô, bicha boa! Ah, ah, ah! Ô, bicha boa! Ô, bicha boa! Ô, bicha boa! Agora aqui! Eu fui pro Ceará, em cima da jumenta Pra Vitória, em cima da jumenta Eu fui pra Pernambuco, em cima da jumenta Eu fui pro Maranhão, em cima da jumenta Eu vim pro Piauí, em cima da jumenta E aqui levei um coitidela Ô, bicha malvada! Arrocha, Joãozinho! Aqui, ó! Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só anda com mar de cem Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Corre mar do que uma pop sem O nome dele é Joãozinho dos Teclados E esse é o volume 12 Pra toda a galera de Esperantina em região Ou melhor, pra todo o Brasil Um abração pra galera do Batalismã De Campo Maior Curtindo direto, meu amigo Joãozinho dos Teclados Eu e a jumenta